Oi, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um dia aqui no nosso canal do Sra. Vem, Denise e, gente, chegou o grande momento. Nós vamos fazer este vestido que a lindíssima Patrícia Poeta usou no mês de casa aí atrás e que vocês estão me pedindo, meu mapa tempo. Poxa vida, faz mó tempão. E eu já estou te pedindo agora, deixa o like, se inscreve, compartilha nas redes sociais, clica no sininho, ativa as notificações. Não esquece também de clicar, se possível, se você puder, clica aí em Seja Membro, ajuda o canal a fazer parte da nossa família. Lembrando que quem é membro do Clube do Canal tem acesso a receitas exclusivas, projetos exclusivos que você só encontra por lá, fechou? Gente, o projetinho de hoje é esse aqui, só que assim, vou explicar para vocês. Hoje sai listas materiais, amanhã sai o passo a passo, tá bom? Então, vou tentar hoje explicar mais ou menos como que o vestido é feito, todo o processo de execução, amanhã a gente começa a confeccionar. Uma coisa importante, eu não vou confeccionar esse vestido em tamanho real. Ouviram, né? Eu não vou confeccionar esse vestido em tamanho real. Eu vou fazer para uma uma das minhas bonecas, porque é uma peça mais simples, a confecção dele não vai ser tão difícil, e basicamente a gente vai trabalhar pontos simples numa peça que tem, que é mais simples. Quando a gente pegar uma peça mais elaborada, aí sim eu vou trabalhar em tamanho real, porém no momento a gente vai trabalhar essa em miniatura e eu tenho certeza que todo mundo vai conseguir. Se você ficar com dúvida, deixe um comentário dizendo se você ficou com dúvida, exatamente o que você quer saber, explica o seu comentário que na live, todas as lives de sábado eu tento responder as perguntas e tento elucidar as questões, então tento explicar tudo direitinho, essa noite todas as duas, todas as lives de sábado, tá bom? Tem alguma dúvida? Deixe nos comentários de todos os vídeos aí. Ah, eu fiquei com dúvida nisso, não fiquei com dúvida no vídeo tal lá atrás, deixe o comentário lá perguntando se você quer saber, que na live de sábado eu respondo, fechou? Mas bora aqui logo, avisos feitos, bora para o nosso vestido, né? Esse vestido da Patrícia Poeta, gente, eu não sei quem foi a criadora do vestido, porém eu já tenho uma coisa aqui que eu sei que a maior parte de vocês não reparou, vou dar um zoom, gente, isso aqui não é crochê, isso aqui é tricô, só para começar a brincadeira, isso é o método da gente fazer crochê? Não, jamais, em tempo, em algum lugar, em planeta, em todo mundo, eu sei que ele tá a moda das celebridades, deve ser algum perfil do Instagram, eu não sei, até porque eu só recebi essa foto aqui, né? Eu não sei de onde que saiu, mas deve ser algum perfil do Instagram, eu não conheço, e vamos lá, bom, e pelo que eu vi que ele é tricô, por esse detalhe aqui, ó, que tem aqui perto da gava do babado, e tá para a gente fazer em crochê também, tá? Só que tem aquele detalhe, o fio que a gente vai usar para confeccionar essa peça em crochê, tem que ser um fio que garanta que a minha peça tenha um caimento parecido com o que teria em tricô, parecido, porque nunca a gente vai conseguir pegar uma peça de tricô, transformar em crochê, ficar 100% igual, tá? Eu acho impossível a gente conseguir fazer o milagre de transformar a peça de tricô em crochê, deixando 100% igual, né? Na verdade, gente, é muito difícil você conseguir fazer isso, e se você conseguir, meus parabéns, você é um gênio, é um gênio do crochê, até porque, gente, geralmente, esses crochês aqui, esses tricôs, são tricôs de fábrica, eles são feitos por uma máquina, e o fio é extremamente fino. Quando a gente vai fazer o crochê mesmo, o fio é mais grosso, a agulha é mais grossa, leva mais linha para fazer, e o ponto fica bem mais volumoso. Isso já faz com que a peça fique um pouco mais pesada. Então, para esse vestido, eu indico que você use um fio mais fino, um fio de 151 tex, como o fio claro, o fio clé, o fio camila, o fio joca, de 151 tex. Se você quiser usar o fio Anne, pode usar também, vai ficar legal, vai ficar bem interessante, porém, vai ficar com um ar mais pesado, e não vai ter o mesmo caimento que a peça teria sendo feita com um fio mais fino. Isso também vai valer, para esse detalhe aqui, que você vai notar aqui na mão, aqui do lado, que ele é mais acenturado. Para ele ser mais, ele não é um vestido que seja já acenturado. A gente tem como fazer esse acenturado no crochê? Tem como fazer. Só a gente manter as diminuições nas laterais, e fazer o nosso vestido, fazer a diminuição de um lado e do outro. Dá para fazer numa boa, dá para fazer. No caso, e depois aumentar aqui pelo quadril, eu aconselho, eu prefiro, pelo menos, quando eu pego um vestido desse tipo, que ele é mais a fazer, eu prefiro começar com a medida aqui de cima do busto, que são as medidas que a gente vai precisar, tá? Medida do busto, medida da cintura. A distância que eu quero que ele fique daqui de cima, da altura de baixo do braço, até na cintura, pega essa medida, que ela é importante. A medida daqui até a altura do quadril, que a gente vai precisar de uma outra medida. E, por último, a medida da cintura, até onde você quer que o vestido fique, tá bom? Nossa, tudo isso. E também precisa da medida do babado e da medida da alça. Nossa, é muita medida aqui, por amor de Deus. Dá certo, dá certo. Não se preocupa que dá certinho, tá bom? Esse vestido a gente vai começar daqui de cima, fazendo a correntinha que tem a medida do meu, a medida do meu circunferso, do meu busto. E vai trabalhar o corpo do vestido inteiro, fazendo os aumentos aonde for necessário. E aí você pode inovar, pode fazer ele longo, colocar uma fenda, colocar duas fendas, colocar o que você quiser e transformar de acordo com a tua vontade. E também dá pra colocar esse babado aqui, deixar esse babado mais curto, o babado mais comprido, fazer esse babado vir até a altura do quadril. A escolha é tudo com relação ao babado. Você também pode transformar esse babado e deixar ele dando a volta por cima dos braços. Também fica interessante, tá? Vamos lá. Eu falei pra esse vestido usar fio Clare 1000 com 151 tex, 2.000 metros no novelo. Pra esse vestido aqui, eu aconselho que você compre pelo menos uns... Deixa eu ver. Vamos lá, quando a gente vai lá, quando a gente vai olhar o ponto que é louco. A gente tem ponto meia e esses pontos que são uns buraquinhos. Dá pra gente fazer o seguinte, aonde tá ponto meia a gente faz com ponto alto, aonde tá os buraquinhos a gente faz com a casinha. Então, olhando assim de cara, pra um tamanho M, entre o 40 e o 42, mais ou menos, até o 44, dependendo da altura da pessoa, que também influi o comprimento total do vestido, tá? Eu aconselho que pelo menos uns dois novelos, tá? Pra tamanhos maiores, ou pra um comprimento maior, compre os três novelos. Mas aí tem um pequeno detalhe. No caso, se você observar bem aqui, são dois tons de azul. Como é que eu vou comprar três novelos diferentes? A Clara Clare tem uns novelinhos menores de 500 metros. Você vai comprar um novelo grande de mil metros e um novelinho pequeno de 500 metros. De uma cor, de um tom de azul e o outro, da outro tom de azul. Mesma coisa, um novelo grande e um novelo pequeno. Aí você consegue executar. Mas, Tiane, vai dar certo também se eu quero fazer o meu vestido com Ani? Pra fazer com Ani, eu aconselho que você compre dois novelos de cada cor pra executar o vestido. Mas, a Clara, se eu quiser fazer meu vestido longo com duas fendas na frente e colocar esse babado vindo até a altura da cintura, como você falou, vai ser também a mesma quantidade? Não. A gente vai levar mais linha, tá bom? Aumenta pelo menos mais um novelo aí de cada cor, se você for fazer com a Clara Mil, e mais dois novelos de Ani, se você for fazer. Esse vestido é um vestido que vai ficar muito pesado, se você for fazer com Ani. Porque você vai usar muito ponto alto, tá? E ponto alto pesa, e feito de Ani pesa muito mais ainda. E ele precisa ser um vestido que vai ficar no lugar, tá? Eu vou fazer o meu vestido, gente, pra minha boneca que vai ser de 300 anos que eu não pegava a coitada. Resolvi encontrar ela hoje. Tive que encontrar o corpo de uma das bonecas pra fazer o vestido. Eu não vou fazer pra minha miguruma, vou fazer pra uma das bonecas. Eu vou fazer ele, vou fazer ele longo, tá? Vou colocar duas fendas na frente, e eu vou tentar descer esse babado até a altura do quadril. Se eu achar que ficou legal, eu deixo com ele até a altura do quadril. Se não, eu vou deixar ele curtinho aqui em cima. Pra fazer tudo isso, vai ser muito simples. A gente vai começar com a correntinha aqui da medida do busto. Vai trabalhar em tubular até a altura da cintura. Lembrando que, deixa sempre uma folguinha pra você vestir a roupa sem ficar apertado, tá? Deixa aquela folguinha pra vestir a roupa sem estar, sabe? Espremente seu corpo, deixa o vestido um pouquinho mais focado. Pra fazer o ajuste aqui em cima, você pode colocar um elástico rolista de biquíni pra fazer o acabamento. Só cobrir em toda a volta. E o babado, ele é preso na primeira carreira de cima, na alcinha da correntinha, virando pra cá, tá? Pra virar pra fora. As alças desse vídeo... E tá, se eu tava falando uma coisa, me estirei pra outra. Bom, cheguei aqui na altura, eu vou trabalhar até a altura da cintura. Depois eu coloco os aumentos que eu quiser nas laterais. Se você quiser, você também pode mudar o ponto e fazer a ceia com um ponto bem diferente. Pode mandar o ponto do babado, fazer o babado com um padrão de pontos diferente, tá? Fica à vontade. Ninguém é obrigado a fazer a mesma coisa igual todo mundo sempre. Inclusive, gente, daqui a uns 15 dias eu vou fazer um vestido parecido com esse aqui no canal. Porém, com outros padrões de pontos. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. Fechou? Um vestido inspirado nesse daqui, porém com algumas variações, tá bom? E bora lá. Eu vou trabalhar até a altura onde eu quero que comece a fenda. No meu caso, eu quero que a fenda comece mais ou menos na altura do pulso dela aqui na perna, na altura do quadril. Fenda 1, fenda 2 e trabalho. Trabalho as laterais. Depois eu deixo a meio todo certinho, aberto. Trabalho a meio da frente. Trabalho o babado, trabalho tudo. As alças são casa à parte. Essas alças, gente, você já compra elas assim prontas, vamos dizer assim, né? No mercado. Mas onde é que eu vou comprar essas alças, meus amores? Essas alças, elas são feitas com... É porque eu não sei o nome certo desse negócio. São tipo umas pérolas gigantes que são feitas de diversos materiais. Tem alças de acrílico, de acetato, de plástico, de madeira, de osso. De osso não, como é? De chifre, que também tem vários de coco. Existem diversos tipos de materiais que são feitas essas alças. Então, você pode escolher um material diferente que combine com as coisas que você escolheu para o seu vestido e fazer à vontade. Mas o detalhe, você não vai comprar na loja lá a alça já assim pronta. Se você achar, meus parabéns. Mas pelo menos eu nunca vi nas lojas onde eu compro essas alças prontas. Então, você vai encontrar elas de diversos materiais e você escolhe o material que mais se adequar, que mais combinar com o teu projeto, que mais combinar com o teu fio, com a tua cor, com a tua ideia, que você quer que a sua peça transmita, tá? Então, vai de acordo com o quanto eu escolhi. Você escolhe e coloca de acordo com o que você preferir, tá bom? Explicado hoje o passo a passo, explicado. Para o babado, gente, a gente vai fazer também uma série de aumentinhos aqui em toda a volta para dar bastante largura para poder trabalhar. Porém, basicamente é isso o vestido. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo até aqui. Se ficou dúvida, deixa nos comentários. Qualquer coisa, no vídeo que vai ao ar amanhã, já está listo os materiais, do passo a passo, eu posso ter alguma dúvida, responder algumas perguntas. Se eu conseguir fazer isso, no vídeo de amanhã a gente já tem respostas e perguntas. Se não, vocês vão me desculpar. Aí vai ficar para o próximo, para o live de sábado. Ah, e já adiantando, gente, sábado nós não vamos ter live, porque provavelmente é o meu retorno para a minha casa, para a nossa casa. Finalmente já está terminando a construção, eu acredito que no sábado é a nossa mudança. Do sábado para o domingo, tá? Então, durante o dia do sábado é a mudança, sábado da noite não tem condição de ter live, porque eu tenho certeza que vai estar uma bagunça desgraçada naquela casa, uma bagunça de ninguém saber onde está nada. E apesar de eu já estar com a internet, com tudo, não vai ter condição de fazer live, porque ainda vou estar organizando as coisas. Mas, de verdade, gente, muito obrigada a quem assistiu o vídeo até aqui. Paciência, provavelmente eu posso fazer a live na sexta à noite, eu vou ver se há a possibilidade de fazer a live na sexta à noite, se der tudo certo, ou então eu já deixo a live para outra semana, para terça ou para quarta-feira à noite, tá bom? Mas sem mais vocês não vão ficar, fechou? Muito obrigado pelo carinho, pela atenção, fiquem com Deus. Por relação às datas da live, gente, eu vou sair, vou organizar bem direitinho, ver bem certinho meu calendário, meus horários, e aí eu deixo para vocês a resposta certinha aqui, de que vai ser o horário, tudo bonitinho, fechou? Obrigada mais uma vez, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.